. 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 Eu não queria ir em direção ao inferno Me... Eu voltei no mesmo lugar Um... Dois... Três... Ah! Porra! Minha cabeça... Três... Três... Peraí, peraí, peraí Deremonmi Ela sabe que tá morta, caralho Seis Entendi Seis O nove não tá sendo usado Quatro, sete Nove, três, oito Entendi 69-4-7-38 69-4-7-38 69-4-7-38 Não, não, peraí, que eu já caguei no pau Peraí Mano, eu não entendi Eu não sei se tem algo a ver 69, 47, 37, porque aqui tem 17 e 73 Acho que eu entendi, gente Tem um certo pra ir primeiro Pode ser tanto, ó Ou 47, ou 69, 63, 68 Ou, nossa, agora fode 93, 98, 38, 398 389 Pode ser qualquer um desses Eu acho que se eu errar eu morro, provavelmente é isso 88 não dá pra ser 88 33 também não dá 63 pode ser, não pode? Já acertei o primeiro Ou eu errei, não sei Mano, agora é 47, com certeza Nossa, não tem 47, fodeu, gente Tá foda, hein, mano Mano, eu tô muito perdido Deu ruim, gente, acho que eu me matei Ah, carolho Mano, eu acho que é o último que falta Qual que é o último? Ou 39 ou 93, gente Entendi Mano, não é 93 É 39 mesmo, gente Não Não Que coisa é o último que é o último? Não 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 Portanto Pus a técnica de seguir o traço sempre virado para a esquerda. Mano, se esse é o 66, eu preciso do 67, 68. Não era a minha nova, era? Mano... Eu estou seguindo as portas. Estão desbloqueadas, gente. Mano, eu estou com muito medo. Olha, essa aqui é 66 de novo. Nossa senhora, foi cada vez pior essa porra, velho. Vou ter que sentar na cadeira, então. Vou ir no escuro. Vou sentar na cadeira. Meu Deus do céu. Gente do céu, eu juro pra você que eu não estou com esses jogos não, mano. Eita, Mary, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Boa sorte, agente. Stopping na porta como uma pessoa louca! Quem é você? Eu sou Michael Jefferson, S.W.A.T. leader. E quem é você? Special Agent Dean Cattrall. Eu acho que você está aqui para me salvar. É certo. Há um problema, mas... Esse é um extremamente forte steel do ar. Blowing it off é muito risco, porque estávamos quatro níveis debaixo da terra. Você está capaz de abrir isso de dentro? Há dois padros de número aqui. Você conhece os códigos? Não, infelizmente não. Você sabe o que fazer, certo? Nós vamos manter a nossa posição aqui. Boa sorte, agente. Todos os imbecis desligados com os celulares. Certifique-se que ninguém está seguindo você quando entrar nessas instalações. O hospício foi fechado há cinco anos e ninguém vem mais aqui. No entanto, será o nosso fim se a polícia descobrir. Mudaremos todos os nossos medicamentos na próxima semana, de qualquer forma. Encontrei um novo esconderijo a cerca de cinco quilômetros... Espera aí... Encontrei um novo esconderijo... Encontrei um novo esconderijo... Tá, e liga esses telefones, porra. Vou começar de novo, hein? Seis... Três... Sete... Meia, três, sete... Meia, três, sete, três... Meia, três é certeza. Eu esqueci, caralho. Meia... Três... Vai marcando. Meia, três... Sete... Meia, três, sete, dois. Vou ver o último só agora. Meia, três... Meia, três, sete, dois. Eu vou colocar o primeiro código lá já, senão eu vou esquecer. Meia, três, sete, dois. Meia, três, sete, dois. Meia, três, sete, dois. Eu vou colocar o primeiro código lá já, senão eu vou esquecer. Mano, não é possível. Vou estudar de novo. Mano, eu jurava que eu tinha visto alguma coisa aqui, véi. O que é isso? Nossa senhora! No box do banheiro tem alguma coisa, a certeza? Mano, não tem nada aqui, gente. Tem sim! Caralho, só na escuridão dá pra enxergar Nossa senhora, eu não sei pra onde eu vou Isso, mano Mano, vai se fuder esse jogo, velho Meu Deus Que isso, jogo Mano, acho que ele tá acabando, hein Uma chave Gostei dessa sala, mano Muito bem iluminada Gostei muito dessa sala Queria que todas as salas fossem assim Não é possível que eu vou desbloquear porta por porta Não, esse jogo tá de sacanagem, mano Dur control system Mano, não é possível, velho Duas horas depois Não, gente, tinha uma nota aqui Mano, onde tá essa nota? Tinha uma nota por aqui Deixa eu achar rapidão Mas eu acho que por eu ter olhado Antes de acabar lá Ai, mano Pena, tinha uma nota aqui que tava Era dos caras pra gente, tá YA5BT Ele falou Donald Trump, velho Ele falou Donald Trump, velho Eu acertei, tá vendo Eu entendi as referências dela acontecer Não, eu não quero levar um tiro na cabeça Ai, foi um pesadelo, mano Caralho, ainda bem que foi só um pesadelo Ai, obrigado Foi só um sonho Nossa, vocês entenderam? Caraca, mano Vocês entenderam no final? Não, não, não Pera aí, vocês entenderam Na hora que mostrou o relógio Mostrou o coração lá Vocês entenderam? Porque vocês me entenderam Me explica, que eu não entendi Opa, pera aí, gente Pera aí Eu fechei o jogo Parece que tem um final secreto Vamos ver Sabe por quê? A gente sabe a senha Entendeu? O final secreto é a gente voltar aqui E colocar a senha Que a gente sabe qual que é Pera aí O que é isso? O que é isso?